Atenção, atenção! Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho e receba todos os clipes e áudios primeiro. E não esqueça de clicar em gostei para ajudar o canal. Atenção, atenção! 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 Tchau, tchau. 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 O que eu posso, tô carinho sem você Quem adora a minha entrada Que passou e matem a raza Eu que não é que me adora O que eu já me me traja Eu que não é que me adora Eu que não é que me adora Atenção Quando o mundo me faz, não se quer me faz com a sua, só me falou depois que pede. Viva na nossa marinha, não sei me reivendo, não dizer que estou sofrendo. Viu, se estivesse me lembrando, sorrisos me respondeu, na certeza que vai me rendu. ... ... ... ... ... Amém. 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 Amém.